Muito bem pessoal, aqui é o Wirecast, que já está aberto, que eu abri para adiantar, mas vocês vão lá, vão ter que baixar o programa, depois ser instalado, vai aparecer aqui na área de trabalho Wirecast, clica duas vezes, dá um tempinho que vai abrir assim, certo? Primeiro passo, vocês vão fazer o que? Primeiro passo vai ser a questão da configuração, certo? A configuração da transmissão, estamos usando transmissão, ajustes de transmissão, certo? Ajustes de transmissão, aqui, vai aparecer, aqui já está live, alguma coisa aqui, vocês não vão, não vai achar já pronto aqui não, entendeu? Vai aparecer essa tela aqui, essa tela mesmo, serve do RTMP, você vai selecionar aqui, ó, alguma coisa aqui, Facebook Live, certo? Facebook Live, dá ok, pronto, vocês vão dar ok, ok? Aí, vai aparecer esse nome aqui, vai aparecer esse, não configurado, aqui, esse daqui já está em cima, que já estava, já estava salvo, vou ter, é, tirar ele daqui, para não confundir vocês, pronto, vou tirar ele, pronto, vai aparecer assim, ó, não configurado, aqui, Facebook Live, vocês vão, não vai estar marcada essa opção 480, vai estar marcada outra, que vai consumir mais internet, então, para consumir menos internet, deixa mais ou menos aqui, um mega, né, ou então, um mega e meio, aí, depende da qualidade da sua internet, internet, a gente usa lá, com essa configuração aqui, o Facebook 480p, roda tranquilo, certo? Então, deixa aí, aí, vocês vão, aqui já está logado no meu Facebook, eu não vou deslogar para adiantar, vocês vão ter, vai ter a opção de vocês autenticar alguma coisa, rapaz, se eu não autenticar, certo? E aí, você vai logar com o seu Facebook, claro, que você vai ter, vai ter dono, vai ser dono de uma página, então, no Facebook da paróquia, você vai selecionar a página, né, e aí, seleciona a página da sua paróquia, qual que está selecionada a página, a nossa, e aí, vocês vão, depois disso, e coloca o nome, o que está acontecendo, se é missa, se é o que está acontecendo, escreve aqui, e vai adicionar, certo? Vai adicionar, adicionar, para configurar, dá um tempo, pronto, adicionou, para pegar o endereço lá do Facebook, para aparecer a transmissão, vai dar ok, certo? Vai dar ok, e aí, depois que vocês quiserem mandar para transmitir ao vivo, é só clicar aqui, ó, nessa, nesse símbolozinho de Wi-Fi, mas não vai clicar agora, segundo passo, vocês vão fazer o seguinte, áudio, colocar o áudio, captar o áudio da mesa, porque o áudio do celular, não vai vir para cá, vai vir só a imagem, você vai criar a primeira camada, importante, o áudio tem que ficar na primeira camada e tudo, clique aqui em mais, vai adicionar, dispositivo de captura, lá em cima, dispositivo de captura, capturar, áudio, microfone, dispositivo de high-tech, que é o nome do microfone do meu notebook, talvez no seu, pode aparecer outro, você vai fazendo testes, aí, aqui no meu, é esse microfone, dispositivo de high-tech, né, de repente, pode estar outro nome, seleciona, clica, aí vai aparecer o símbolozinho de música, aqui, certo? E aí, vai aparecer o sinalzinho aqui, ó, já pingando aqui o sinalzinho verde, detalhe, já vai ter que estar conectado, o fio que está vindo da mesa de som, lá, que eu falei para vocês, que tem que ser uma ponta P10, certo? E outra ponta P2, a P10, vocês conectam na mesa, P2, aqui no notebook, na entrada, onde tem o símbolozinho do microfone, certo? Tranquilo. Então, o áudio vai estar aqui, aqui, essa tela é a tela de pré-visualização, né, o que vai estar acontecendo na pré-visualização, depois do áudio, agora é o seguinte, vou dar uma pausazinha, aqui, nós vamos para o celular, vou explicar a vocês, né, o tutorial, como instalar o programinha no celular. Então, pessoal, o processo agora aqui é aqui no celular, tá? Vocês vão instalar esse aplicativo aqui, ó, ele está aí na Play Store ou na Apple Store, vocês vão baixar esse aplicativo, tá certo? Vão aqui, o nome do aplicativo é IP Webcam, eu estou usando a versão Pro aqui, mas existe uma versão Free, que tem praticamente as mesmas funções, e não vai ter problema nenhum você usar a versão Free, vocês vão rolar aqui até embaixo, ó, ele vai aparecer, vocês vão rolar, e vão clicar aqui, vocês vão rolar até embaixo, ah, um detalhe, vocês vão ter que configurar o tamanho da tela, vocês vão aqui, ó, se não, pode sair lá cortado, faltando pedaço, vocês vão em preferência, vídeo preferências, nós fizemos vários testes aqui, e a melhor resolução que a gente encontrou, foi essa, de 640, deixa eu voltar aqui, por 480, então a gente aconselha vocês a deixarem nesta resolução, fica lá embaixo, ó, 640, por 480, é, dessa forma, vocês vão ter, aí, um bom preenchimento de tela, não vai cortar, vai ficar num tamanho bom, é, dos testes que a gente fez aqui, a melhor resolução foi essa, mas se vocês quiserem testar outras resoluções aí, tá, mas fica a dica aí pra você, aí vocês irão agora, clicar em Start Server, para o aplicativo começar, né, e ele vai abrir como uma câmera normal, tá, olha, e a parte mais importante, vai aparecer um IP aqui, tá, vou colocar a mão aqui pra vocês verem, esse IP, pessoal, cada rede gera um padrão diferente, é esse IP que vocês vão utilizar lá no programa, e é esse IP que vai identificar cada celular como câmera, se eu fizer esse mesmo processo em um outro celular, vai gerar uma numeração de IP diferente dessa, e essa outra numeração vai corresponder ao outro celular, então, vocês vão pegar esse número, e o restante do processo eu vou ensinar pra vocês lá no notebook, valeu? Então, agora, depois de ter feito o processo lá, né, vamos voltar aqui para o notebook, como eu expliquei lá no celular, como é que vocês instala o programinha, o IP webcam, vamos voltar pra cá, pra você colocar as câmeras do celular aqui, é bom você deixar logo uma, duas, umas três camadas aí, coloca mais ou menos aqui na terceira camada, vai clicar em mais, é, exibição web, exibição web, certo, vai aparecer essa janela, você vai de novo, vocês vão de novo, aqui no endereço, vocês vão colocar, apaga esse que está aqui, vai abrir o navegador, certo, o navegador aí, seus, pode ser o Google, qualquer um, aqui eu já abri pra adiantar, agora aqui, ó, nessa, aqui em cima, onde você coloca www, vocês vão colocar http, certo, http, dois pontos, pontos, nós tínhamos aqui, ó, http, dois pontos, dois pontos, barra, barra, duas barras, certo, duas barras, e aí agora, é, 10, que aqui é o IP de um celular, certo, 10, tal, esse IP do celular, e vocês vão dar, dá, dá, dá enter, aí vai mudar, todo celular que você tiver conectado, vai aparecer o IP diferente, tá, você vai dar um enter, aí, eu não vou dar enter aqui, porque eu já tô com ela aberta, tá, não vou dar enter, não, porque eu já tô com ela aberta, mas quando você dá um enter, aí é o seguinte, aí já vai aparecer essa tela aberta aqui, vai aparecer assim, aí você vai com o browser, clica em browser, certo, vai clicar em browser, aqui, deu um bugzinho aqui, vou dar uma atualizada aqui, pra ver se volta, certo, mas enquanto isso, eu vou no outro celular aqui, vai aparecer essa tela aqui, aí você vai em browser, certo, vou dar um tempo, pronto, depois de colocado aqui, vocês vão clicar em browser, vai tá assim, ó, branco, vocês vão clicar em browser, certo, browser, para aparecer, aí, ó, vai aparecer o vídeo do celular, certo, aqui tá mostrando aqui, mas aqui tá, o celular não tá na posição legal aqui, então vai aparecer um celular, tá travando aqui, por causa da internet que tá ruim, aí vocês vão fazer o seguinte, clicar com o botão direito, copiar o endereço de imagem, ok, copiar o endereço de imagem, não pode esquecer, botão direito do mouse, copiar o endereço de imagem, vai lá no programa, onde eu falei pra vocês, que é pra colocar o endereço, vai contra ver, que é colar, aí vai clicar aqui em cima nesse quadradinho, contra ver, aí pronto, apareceu a imagem do celular, vai dar ok, certo, dá um tempo, que vai aparecer aqui já dentro do programa, apareceu aqui, apareceu pequeno assim, mas vocês podem configurar aqui, ó, vai ajustar para caber, né, aí ele vai preencher a tela, aqui não preencheu, mas tem algum problemazinho na internet, mas quando você clica lá, ajustar para caber, preenche a tela, vamos pegar outra imagem do outro celular, clica aqui, tem que ser na mesma linha aqui, vai exibição web, mesmo processo, exibição web, novo, aqui onde tem endereço, vocês vão apagar o que tem, vai lá no navegador, busca o outro celular, tá, o outro celular, que é assim, vai tá assim, ó, vocês vão colocar o endereço de IP novamente, HTTP, dois pontos, barra, barra, e coloco o IP, aí isso varia, sei lá pra celular, vai aparecer, não vai aparecer, não vai aparecer o vídeo aqui não, aqui que eu cliquei em Browse, quando você clica em Browse, vai aparecer o vídeo aqui agora, copiar o endereço de imagem, novamente, vai lá no programa, clica aqui, ó, contra V, para copiar, para colar aliás, vai aparecer a imagem do celular aqui, você vai dar OK, vai dar um tempo, vai aparecer aqui na linha, certo, e aí vocês vão clicar duas vezes, por exemplo, vai aparecer esse comando aqui do lado, vocês vão clicar aqui, ó, nesse sinalzinho, ajustar para a câmera, ele ajusta, preenche a tela, certo, preenche a tela, a outra imagem do celular também vai aparecer, em completa, vocês vão ir ajustar para a câmera, ele ajusta e preenche a tela, tranquilo. Agora é o seguinte, para alterar essas imagens, né, só basta clicar aqui, clicar aqui, quando está verdinho esse sinalzinho, é só pré-visualização, aqui, está aparecendo preto, porque eu não mandei para lá ainda, não está ao vivo nada ainda, para estar ao vivo tem que clicar aqui, certinho, então, eu quero mandar essa imagem para lá, clique nessa setinha, pronto, apareceu aqui, a outra imagem do celular, aqui, está na parte de cá, ela não está ao vivo, está ao vivo essa aqui da câmera, essa parte do nosso óculos, é só pré-visualização, certo, aí se você clica aqui, altera, olha ali, a mudança de câmera, uma, a outra, ó, como é que é legal, pronto, a ao vivo vai estar aparecendo assim, tranquilo, agora vamos lá para um carimbo, por exemplo, você quer colocar aqui, ó, um cantinho, um carimbo, o nome da sua paróquia e tal, você vai aqui, logo abaixo do áudio aqui, clica nessa cruzinha, mais, vai aqui, ó, é, arquivo de mídia, arquivo de mídia, procura onde está aí, aqui eu já estou com a pasta aberta, vai ver onde está a sua pasta, por exemplo, uma pastinha aqui com os programas, com símbolos, você vai procurar o que você quer colocar lá, vai, clica em cima, vai abrir, ele vai aparecer aqui, apareceu no meio do vídeo, apareceu, mas você coloca ele onde você quiser colocar, ó, aí ela está grande demais, tal, diminui, você clica aqui em cima duas vezes, vai aparecer a opção de você ou aumentar ou diminuir, olha, aumenta, diminui, tranquilo, coloca o tamanho que você quiser colocar, arrasta para onde você quiser arrastar, aí, tranquilo, é isso, certo, é, pronto, está aí a imagem, tá, eu quero tirar ela, você clica aqui, ó, clica aqui e ela sumiu, não está aqui mais, clicou, apareceu, certo, clicou aqui na camada vazia, vai ficar vazia, clicou em cima dela, aparece, segundo passo, digamos, ela está aqui, mas não está lá, ela está lá, basta colocar aí ao vivo, certo, agora, logo abaixo desse, se você quer colocar, por exemplo, uma, a legenda, por exemplo, o que está acontecendo, você vai, clica no mais, vai, título, títulos, certo, vai abrir essa, essa camadazinha de títulos, com as legendas aí, que tem, que o programa oferece, são inúmeras legendas, você escolhe o que você quiser, tiver de seu interesse aí, por exemplo, vou escolher, ok, ok, uma aqui, vamos, essa, pronto, vai ok, ok, ela apareceu aqui, certo, apareceu aí, está no meio do vídeo, mas tem a opção de você pegar, clicar em cima, dentro dela, e arrastar, olha, arrasta, coloca onde você quer, colocar ela, olha, olha, colocou, vê a forma que fica melhor aí, ah, os nomes ficam lá em cima, clica em cima de cada nome, arrasta, olha, arrasta para onde você quiser arrastar o nome, olha, olha, arrasta, coloca onde você quiser colocar o nome, outro detalhe, ah, está, isso não, para mudar esse nome, seleciona o nome que você quer mudar, né, clica aqui, duas vezes aqui, vai aparecer a opção, aqui você coloca esses três pontinhos, para você editar esses nomes, ele está aí, quer colocar o que, missa, coloca, por exemplo, missa, e aí vai, ele está aparecendo aqui, missa, o outro nome, segundo nome, clica em cima dele, quer mudar, quer, coloca o que, primeira leitura, por exemplo, primeira leitura, e aí vai, ok, aqui apareceu grande, porque tem uns que a configuração já é maior, então convém deixar, aí ver o que vocês, melhor convém aí, ah, quer tirar um desses nomes, clica em cima, aqui, se você apagar aqui, ele também apaga lá, some de lá, certo, vocês podem fazer, né, e você vai escolher de cada um, então tranquilo, é isso, aí está na visualização, quer jogar ao vivo, clica em cima dele, e joga ao vivo, vai aparecer lá, quer tirar, clica aqui, camada vazia, e vai, e manda aí ao vivo, que aparece camada vazia lá, quer tirar o outro Facebook, do mesmo jeito, clica camada vazia, sumiu de lá, tranquilo, então, eu acho que é isso, agora, o segundo processo, é, aqui sempre se altera, a câmera está alterando, tranquilo, segundo processo, lembrando, quando está ao vivo, está sempre vermelhinho, né, você clicou, está verde, aqui está na pera de visualização, mandou, está vermelha, está ao vivo, para finalizar, vocês, para não perder esse projeto, vocês vão fazer o seguinte, salvar na área de trabalho, trabalho, vai aqui, arquivo, salvar como, ok, arquivo, salvar como, aí você vai colocar o nome que você quer colocar, vou colocar missa, vai aqui, área de trabalho, coloca missa, o nome do arquivo, aqui, deixa quieto, vai salvar, aqui pergunta se quer, já existe um arquivo com o mesmo nome, quer substituir, quer ter um arquivo salvado na área de trabalho, vou substituir, mas no caso não vai pedir para você substituir, você vai pedir para salvar, pergunta se quer excluir todas as fontes, tal, não, você vai, pronto, pode fechar isso aí, pronto, a videoaula é essa, lembrando, que você salvou, na área de trabalho, está salvo, não quer dizer que o vídeo, a imagem, o celular, vai ficar salvo, lá, não, certo, se você fechou o programa, que automaticamente a imagem, celular, vai fechar, quando você abrir o programa, você vai aproveitar, isso aqui que eu falei para vocês, títulos, legenda, as imagens que você colocou, né, você vai aproveitar, agora aqui, a imagem, sei lá, vai aparecer branco, em branco aqui, vai aparecer a camada, mas está em branco, aí você vai fazer o seguinte, vai aqui, mais, exibição web, segue aquele mesmo processo, que eu já passei para vocês, tranquilo, então é isso, valeu, um abraço, espero ter ajudado.